Quem sou eu? Uma pergunta que pode ser respondida de muitas formas. Afinal, somos seres mutáveis e complexos. Somos uma infinidade. Eu vivo sem um vento balançando os cabelos, sem um ar puro entrando no peito, sem o palpitar de emoção no coração. Não vivo sem a água tocando meu rosto, sem o borbulhar de uma exalação no mar, sem um nadar, sem a fluidez de viver. Não vivo sem o fogo presente ardendo dentro de mim, com a vontade de viver a vida, a coragem e o riso solto da adrenalina. Tenho em mim o desapego das coisas materiais. Vivo perdendo ou esquecendo coisas por aí. Mas não espere que eu esqueça aquele abraço apertado ou aquele riso frouxo. Para mim, a Terra não é só Terra. Ainda não sei explicar essa conexão. Sabe o sentimento de sentir em casa? É assim que eu me sinto, imersa na floresta. Eu não sei distinguir o que sou eu e o que é ela. Ainda tenho muitas teias para tecer, lidar com a sobrecarga da vida, a ansiedade, mas até aqui já superei muitos desafios. Lesões, depressão, anorexia, fibromialgia e tantas outras que agora fazem parte de quem eu sou. O montanhismo me movimenta. Eu me curo, eu me renovo. Numa trilha leve ou intensa, numa escalada ou num canionismo. Ou ainda em uma longa expedição, dormindo sob o céu estrelado e acordando com o nascer do sol. Saiba que eu sempre quero fugir para o mato. Não importa se eu acabei de sair dele. A natureza me traz leveza, liberdade. Traz propósito e inspiração. A natureza está dentro de mim, no meu ser, na minha essência. O seu aventureira nasceu para transbordar isso para fora de mim. Para despertar as almas aventureiras que estão adormecidas para esse novo mundo que está sendo criado. Quando eu fecho os olhos, eu me vejo verde, me aventurando pelo mundo. Vem comigo!